Isso é pra acabar com os abusos Quem disse que a iola não tira no gueto, eu bato no gueto Dama que bebe que sanguá, dama que veio da lunda Olha o gueto que faz, provas que queres mais Dança nessa cacete, tu sabes que eu sou quente Queres assim com mais modos Com todos os molhos, com todos, com todos os molhos, com todo Com todos os molhos, com todos, com todos os molhos, com todo Pro recorque passa longe Mas o que? Mas o que? Dá vacanheia Tem molho, né? Tem molho, né? Essa bagulgue que tu queres, essa bandulê que tu queres Com todos os molhos, com todos os molhos, com todo Com todos os molhos, com todos os molhos, com todo Com todos os molhos, com todos os molhos, com todo Com todos os molhos, com todos os molhos, com todo Tem molho, né?